Por favor, parece que tem uma moça que está com o microfone. Espera aí, deixa eu tirar. Tem mais alguém? Acho que não, né? Eu que sumi, voltei. Estão me ouvindo? Estão. Tudo bem? Então vamos começar? Vamos lá. Gente, boa noite. Obrigado pela presença de todos. Meu nome é Daniel, Daniel de Souza Costa Calvo. Eu estou presidente do Instituto Histórico Israelita Mineiro. E a gente está dando continuidade ao ciclo de palestras que o Instituto vem promovendo. Várias pessoas já participaram. O Fábio Rosenfeld, o Rabino, a minha Júlia, a Susan Lewis foi a última. Pode ser que eu esteja esquecendo de alguém. Se eu tiver e a Júlia Amaral lembrar aí, me puxa a orelha, por favor. Os nossos encontros são encontros muito interessantes, muito entre amigos. Então existe um pouco, vamos dizer assim, de formalidade, mas acaba que a gente está entre amigos. E é um bate-papo muito gostoso, muito bacana, para todo mundo aqui participar, divertir. E a Débora vai falar, vai expor. E aí eu peço as pessoas que se tiverem alguma pergunta, anotarem, fazerem pelo chat. E no final ela responde e vai fazer a interação. Ok? Eu vou apresentar a Débora. A maioria das pessoas a conhece, mas faz parte do protocolo, né? A Débora... Vou fazer a colinha aqui, tá, Débora? Possui graduação em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais. Residência em cirurgia geral pelo Hospital das Clínicas da UFMG e em mastologia pelo IPSENG. Mestre e doutor em patologia pela UFMG. Atua como mastologista no Hospital das Clínicas, não é isso, Débora? É na HC Corp, na cooperativa que era do hospital. Isso. E no IPSENG e no Biocor. Professora do Departamento de Cirurgia na Faculdade de Medicina da UFMG. E, segundo a secretária, não, nossa secretária no Instituto Histórico de Serrita Menezes. Uma querida amiga, uma pessoa muito bacana, que gostamos muito. Então, por favor, a palavra é sua, fique à vontade, o que precisar, conte conosco. Obrigado, gente. Muito obrigada, Daniel, pela apresentação. Estou muito feliz de estar aqui falando para vocês. Pela primeira vez para o público do Instituto, né? Mas eu acho que para o grupo da comunidade já estão bem cansados de me ouvir. Mas vamos lá, mais uma vez. Vou compartilhar minha tela. Peraí. Vocês estão vendo, né? Sim? Beleza. Sim. Ok. Então, vamos lá. A história contada pelos mortos, padrão de óbitos da comunidade judaica de Belo Horizonte dos anos 30 aos nossos dias. Bom, primeiro eu vou falar dos meus colaboradores. O principal é o professor Cássio Turra, do CDCLAR da UFMG, que me ajudou bastante a fazer esse trabalho. E, anteriormente a ele, a minha primeira orientadora, que é a professora Elenice Gobi, da Universidade do Triângulo Mineiro, Federal do Triângulo Mineiro. Bom, eu vou falar um pouco dos judeus em Belo Horizonte. A cidade foi fundada em 1897, mas antes disso a gente já tinha presença judaica aqui, na época que a cidade estava sendo construída. Então, o Arthur Haas tinha uma construtora, né? Ele vendia material de construção para essa cidade que estava se iniciando, que foi planejada para ser a nova capital do estado. Os primeiros judeus que chegaram aqui eram a maioria de judeus sefaradi. Eu vou mostrar o que é judeu askenazi e o que é judeu sefaradi. Mas, em seguida, a maioria das pessoas que vieram eram askenazi. Pelos dados brasileiros de migração, o principal fluxo de judeus para o nosso país foi nas décadas de 20 e 30 e depois na década de 50. Esses judeus, eles vinham diretamente de outros países, ou por ter vínculo familiar, ou por questões econômicas, ou até de outras cidades no Brasil. Na época, a tuberculose era uma doença muito comum, eu vou abordar ela. E dizia-se que o clima de Belo Horizonte, esse clima de montanha, seco, era bom para tratar a doença. Aqui eu coloquei algumas referências de historiadores que já descreveram muito bem essa comunidade judaica, como que foi essa formação. Então, tem o livro do Renato, o livro da Etel, que eu permito, e tem a tese da Júlia Kahl, que está aqui também. Bom, à medida que foi crescendo essa comunidade, que se iniciava, foi necessário ter um cemitério próprio, para poder seguir os ritos que são necessários quando uma pessoa da religião morre, os rituais que são recomendados. A princípio não tinha esse cemitério, então as pessoas eram enterradas no cemitério do Bonfim, e foi fundado o novo cemitério em 1936. Aqui está o convite para a formação do cemitério. O Arthur Haas, nessa época, era o presidente do grupo, da Federação Israelita. Na época, acho que não tinha Federação Israelita, era a União Israelita. Aí, o que aconteceu? Algumas pessoas que estavam enterradas no Bonfim foram levadas para o cemitério israelita, mas nem todas, né? Eu não tenho exatamente a informação dessas pessoas de antes, que ainda estariam no Bonfim, mas eu tenho os dados do cemitério israelita, que é o que eu vou apresentar hoje. Por que que eu quis estudar os óbitos dessa comunidade? Eu comecei esse estudo já tem bastante tempo, em 2002 ou 2003, porque eu assisti uma aula falando que tinha uma mutação, algumas mutações, que predispõem as mulheres a ter câncer de mama, e que essas mutações eram mais comuns em mulheres judias, acho que é nazi. Em homens também, né? Mas o câncer de mama era mais comum em mulheres judias, acho que é nazi. Atualmente, assim, esse índice varia, essa porcentagem varia, mas é mais ou menos 2,5% da população acho que é nazi tem mutação nesses gêneros. E aí, das mulheres com essa mutação, em torno de 70% vai ter câncer de mama e ovário ao longo da vida, e mais alguns outros, mas com menor frequência. Então, eu queria estudar, por ser uma judia, metade acho que é nazi, eu queria estudar isso, né? E eu li um trabalho feito com dados também de cemitério, com base de dados de cemitério, de São Paulo e Porto Alegre, que fez isso com as comunidades judaicas, que é esse trabalho do Coifman. Ele não achou grandes diferenças, mas mesmo assim, era uma coisa que eu queria muito estudar aqui. Só que, como vocês vão ver, a história ficou bem mais longa. E aí, eu vou explicar que o meu interesse de início, como eu falei, era genético, mas eu sei, atualmente a gente sabe, que os fatores ligados à doença e as causas de óbito têm muita influência ambiental, não só dos fatores genéticos. E aí, eu fui procurar os dados. E aí, para minha surpresa, as fichas, os registros de óbito da comunidade estavam compilados ainda no Bom Fim, apesar de que já há muito tempo a população não era enterrada lá, os mortos da população não eram enterrados lá. E só mais recentemente, desde o início dos anos 2000, que a Fizeng começou a guardar esses registros. Então, vocês vão ver que em algumas pazes tem algumas faltas de registro que eu ainda vou tentar suprir. E eu também fui atrás de dados históricos do Instituto Histórico. Como eu mostrei aquele convite, lá tem várias informações sobre a fundação do cemitério. Vários desses, dos autores, dos nossos historiadores, já compilaram essas histórias. Mas os dados de óbito mesmo, grosso, eu tirei de fichas no cemitério do Bom Fim. Bom, o que acontece quando uma pessoa morre? Quando acontece o óbito? É feita uma declaração ou atestado de óbito que é preenchido pelo médico, a não ser que não tenha médico que possa preencher. E isso é levado pelo familiar ou pela funerária para o cartório e é emitida uma certidão de óbito e uma guia de sepultamento. Essa guia a família leva no cemitério para, como se fosse autorizar, o enterro do corpo. E aí, como que é a declaração de óbito? Ela é feita em três vias, sendo que uma via é encaminhada à Secretaria de Saúde, uma via a família leva no cartório, onde ela fica armazenada, e uma terceira via fica no hospital, quando for no serviço de saúde, onde aconteceu o óbito, quando ele for no serviço hospitalar. Aqui tem o cabeçalho com a identificação, o nome do cemitério que vai, a data do óbito, a data de nascimento, estado civil, escolaridade, etc. Naturalidade, que é uma coisa que nós vamos falar. E aí a gente chega numa parte, outra parte importante do atestado, que são as causas de óbito. Como que elas são classificadas? Desde 1976, que é essa padronização que eu estou mostrando aqui do atestado, que foi quando foi criado o sistema de informações de mortalidade, que é o que o Ministério de Saúde usa para compilar esses dados, essas informações sobre os óbitos, e é de onde a gente tira as nossas informações para a estatística. Então, na primeira parte, são as causas imediatas, mais próximas do óbito. Geralmente, a última causa, ou seja, a letra D aqui, é a causa básica. Ou seja, então, eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco, mas a gente faz uma cadeia de eventos até a última, que é a que finalmente leva ao óbito. E na segunda parte, a gente tem a opção de colocar situações que poderiam ter contribuído para que aquele óbito acontecesse, mas não necessariamente estar nessa cadeia de eventos que levaram ao óbito. Eu vou mostrar um exemplo. Então, aqui, por exemplo, uma mulher com uma neoplasia maligna de mama, ou seja, um câncer de mama, começou a fazer o tratamento quimioterápico, que leva à diminuição da imunidade, pode levar à diminuição da imunidade, ela fica com maior risco de ter infecções, né? E aí, ela teve uma infecção que chama colite pseudomembranosa, e morreu da colite. Mas, na verdade, o que desencadeou tudo foi ela ter tido um câncer de mama. E aí, na parte 2, eu poderia colocar, por exemplo, se ela tem diabetes. Diabetes é um estado que, em algumas fases, pode levar à diminuição da imunidade, maior risco de complicações, então, eu poderia ter colocado que o diabetes contribuiu para o óbito. Mas eu vou mostrar como que foram as fontes que eu acessei para ter esses dados, para vocês verem um dos problemas que eu tenho. Aqui, um exemplo dessas fichas que eu tirei nas visitas do Bonfim. Eu coloquei aqui a referência do FamilySearch, que é um site que tem muitas informações sobre família, para quem estiver interessado em pesquisar genealogia, mas a parte mesmo do cemitério judaico, eu fiquei muito feliz quando eu descobri o site, mas eu descobri que a maioria dos nossos óbitos não está lá, dos daqui de Belo Horizonte, dos cemitérios raínicos. Então, essa é minha avó, Esther Balabran, aqui a data de inumação, a data do óbito, 12 de outubro de 77, viúva, feminino, sexo, nascida na Turquia, o nome dos pais e a causa mortes. Aqui só tem uma, mielopatia crônica. Então, aqui não está complicado eu classificar o óbito, embora eu tenha poucas informações sobre o que realmente levou à morte dela, mas no caso, mielopatia crônica. E aqui, a ficha do meu avô materno, que ela era minha avó paterna. Já com esse, já é nascido aqui, está escrito Rússia, mas hoje seria na Ucrânia. A causa morte está, choque neurogênico, que é o que realmente levou a óbito, provocado por um acidente vascular cerebral. O que aqui está diferente daquele atestado de óbito que eu mostrei? Tem a ordem, que foi copiada do atestado, mas eu não tenho como saber se todas aquelas linhas estavam preenchidas, ou se uma causa só contribuiu para o óbito. Aqui está muito tranquilo de saber, né, que a causa básica é acidente vascular cerebral, mas nem sempre foi assim. Nem todas as fichas estava simples, assim, de saber o que foi a causa da morte, né. Então, esse é um dos problemas que eu tive, mas aí eu que acabei codificando os outros, de acordo com algumas orientações do Ministério da Saúde. Bom, aí como que a gente codifica? Toda doença é transformada num código, de acordo com a classificação internacional das doenças, e a que está sendo usada nesses anos, é a classificação da décima edição. Já tem a décima primeira, mas a gente ainda não introduziu nos nossos bancos de dados. Aqui são os capítulos possíveis, gera um código que tem alfanumérico, e o código vai entrar num desses capítulos, né. Eu vou falar aqui dos que foram mais importantes para nós, mais comuns. Aí, vamos lembrar aqui que esse banco de dados é basicamente da população judaica e que está enterrada no cemitério israelita de Belo Horizonte. Não são todos os judeus de Belo Horizonte, provavelmente tem judeus enterrados no Bonfim, em outros cemitérios, né. E aí eu consegui levantar 1.087 óbitos ao todo. Em 1920, só tem dois óbitos que foram para o cemitério israelita, e ao longo das décadas o número foi subindo, mas reparem que principalmente nas décadas de 80 e 90 são os dados que eu falei no início que eu não consegui. A Fizeng não tem esses dados e também não estão no Bonfim. São várias guias que eu perdi. Eu sei que tem essas pessoas lá porque eu peguei esses dados na Fizeng, mas eu não consegui o registro de óbito. Eu ainda quero correr atrás dele, principalmente nos cartórios. apesar de ter um pouco mais de tempo para fazer isso entre aspas durante a pandemia, a gente está com o problema também que os cartórios estão com menos gente trabalhando. Então, mas eu espero conseguir completar esse banco. Bom, quem são essas pessoas então? Além de serem judias, de serem da comunidade judaica, nós temos 650 homens e 433 mulheres, 22,6% deles brasileiros, 53,5% estrangeiros e 23% que eu não tenho informação, que são aqueles óbitos principalmente das décadas de 80 e 90. Eu vou explicar um pouco da origem das comunidades judaicas que eu sei que tem pessoas aqui que são leigas que não conhecem essa história. Os judeus têm vários grupos diferentes, grupos étnicos diferentes, grupos culturais diferentes, e aqui tem os dois principais que são os judeus, acho que é nazi, que principalmente a origem deles é a região da Alemanha, por isso eles falam um idioma que é parecido com o alemão antigo, que é o índice, mas que usa o alfabeto hebraico para ser escrito e eles migraram para outras partes do leste europeu, para a Rússia, para outros países por ali. E fora isso, a gente tem o grupo de sefaradis, que são os judeus que foram expulsos da Península Ibérica, e foram para outros países, inclusive para as Américas, na época da Inquisição, principalmente no século XV, que foi um grande volume de judeus que foram expulsos. E a gente também tem os judeus Mizarri, que são esses Middle Eastern, que, na verdade, já estavam em países, nos países árabes, antes da migração principal sefaradista. Então, são esses três principais, não são os únicos, mas são os principais. Então, aqui, as nacionalidades das pessoas que estão enterradas, a gente tem 246 brasileiros, aí, principalmente, a gente tem poloneses, romenos e russos, israelenses, eu tive, eu teria que ver por nome, né, eu acabei não fazendo isso agora, mas é possível fazer, por nome, por conhecer as famílias, saber se os israelenses que estão aqui são, acho que é nazi ou sefaradi, e aqui eu marquei os que provavelmente são sefaradi, principalmente, ou Mizarri, né, então, a gente tem alguns turcos, que é o caso da família do meu pai, iranianos, gregos, alguns egípcios, marroquinos, e síria também. Então, para vocês verem como que a população é majoritariamente, acho que nazi. Bom, para saber sobre expectativa de vida, ou seja, o tempo médio de vida, que eu espero que o indivíduo viva com base no ano em que ele nasceu, na idade, no sexo, e para ter informações sobre a mortalidade, que é o número de óbitos por uma determinada causa, em um determinado período, para cada 100 mil pessoas sob risco, eu precisaria ter informações da população judaica, eu precisaria ter um denominador, né, e a gente precisaria ter um senso de população. E aí, qual foi o grande problema? A gente tem censos, né, desde os anos 1900, alguns deles fizeram a pergunta em relação à religião, eu vou explicar como que ela foi feita, mas a gente teve grande dificuldade de tirar informações confiáveis, e eu vou mostrar isso visualmente para vocês. Então, por exemplo, na década de 40, que é um senso que foi perguntada a religião, a gente tinha 791 judeus aqui em BH, e de azul, 1431 em Minas, e por aí vai. O que é interessante é que em 40, 50 e 60, a pergunta era fechada. Então, assim, a pessoa tinha uma lista de opções de religiões, então tinha israelita, católico, evangélico, e por aí vai, tinha algumas listas e tinha a opção outra, então ela marcava ou um ou outro. Na década de 70, a pergunta, os judeus ficaram em uma categoria que foi outros, então não tem como saber, não dá para avaliar, só que a partir de 80, essa pergunta foi aberta, né, a pessoa podia falar qualquer coisa, e quem estava coletando os dados, anotava, isso foi codificado depois. Aí, eu venho com a pergunta, se isso é autodeclarado, né, o que que é ser judeu? Nossa, gente, dá para ficar aqui três dias falando sobre isso, né? É só religião? Eu sei que, por exemplo, no Canadá, eles fazem pergunta diferente no senso, eles fazem uma pergunta para a religião e uma pergunta para a etnia, então tem essas duas formas de avaliar se a pessoa é judeu ou não, mas é possível que, por exemplo, vários judeus falem que não tem religião, por exemplo, né? é a etnia, é a genética, depende de conversão, depende da definição que você dá de acordo com o nascimento, e eu acho que se eu perguntar aqui, eu não vou fazer isso agora, claro, mas se eu perguntar, cada um vai ter uma definição de o que que é ser judeu, né? Isso é uma discussão bastante longa. E como que as pessoas respondiam a pergunta? Uma coisa que eu pensei, por exemplo, na década de 40, que era uma época que tinha muita perseguição, será que todos os judeus responderam que eram judeus? Então, assim, são várias questões em aberto, e principalmente com uma pergunta aberta que é mais complicado de ser avaliada. Eu insisti muito com esse negócio do senso pro caso, porque eu pensei, gente, tem senso todo ano, não é possível, alguma coisa tem que sair desse senso, não é possível que não tenha. Eu bati nessa técnica mil vezes com ele, ele tentou me convencer de que era uma loucura, eu só acreditei vendo mesmo. Eu pedi pra ele gerar a distribuição etária, a pirâmide etária da população, então aqui embaixo a gente tem o percentual, e aqui no eixo Y, no eixo vertical, os grupos de idade. E aí, esse é o senso da década de 60, é um formato bem estranho, mas não é o pior, no da década de 80, que tem o senso seguinte, de 90, 2000 e 2010. Realmente, não dá pra confiar na informação de religião, por exemplo, que ele me convenceu, não vou mais pedir pra ele gerar esses dados, né, é um horror. Enfim. E aí, eu fiquei triste, né, porque eu imaginava que a gente conseguiria alguma informação desse denominador. Outro senso que eu achei que foi, que não é um senso populacional, né, que o senso do IBGE é um senso populacional, que as pessoas são obrigadas a responder, né, assim, tem uma multa se a pessoa não responder, pelo que eu entendi. Foi tentado fazer um senso na comunidade, foi feito um senso, desculpa, na década de 80, pelo Jacques Levy e pelo Leon Menache, e eles fizeram as perguntas em 84, 85, e publicaram em 86. Eles entrevistaram 520 pessoas da comunidade. Recentemente, eu estou ajudando a Fizeng a fazer um senso, mas que basicamente o objetivo é a distribuição etária e planos de saúde, é um senso administrativo, por causa da questão da pandemia de coronavírus, para ver se a gente consegue direcionar melhor a população. E eu vi, eu vi algumas das dificuldades que eles devem ter passado. Muita gente não aceita responder ao senso, né, é complicado. Aí, a gente fez a distribuição etária que tinha da população judaica, né, e eles fizeram, já na época, no próprio trabalho, tem uma comparação com a distribuição etária da população de Belo Horizonte. Então, o que que acontece? A gente tem um formato da pirâmide um pouco diferente. Na população judaica, a gente tem menos jovens em proporção em relação à região metropolitana de Belo Horizonte e maior proporção de idosos, né, diferentemente da, a proporção de idosos é menor na comunidade de Belo Horizonte. Isso, pelo menos, a gente consegue entender e comparar um conjunto, né, de Ajunta. Mas, eu não tenho a tabulação desses dados, né, então, eu não consigo saber, assim, eu tenho a distribuição das tabelas por idade e sexo e só, eu não tenho como gerar mais nada a partir disso, né, de formação para o censo, e eu sei que é um censo parcial, ele não pegou toda a população judaica. Bom, então, o que que eu gostaria de falar? A gente tem muitos dados qualitativos, a gente tem muita história escrita, muita entrevista, tem materiais maravilhosos, mas a gente tem pouca informação quantitativa sobre quem eram esses judeus vivendo em BH da década de 20 até agora, da formação de Belo Horizonte, né, até agora. Bom, aqui eu vou passar para falar um pouco mais sobre o banco, aqui é a média de idade ao óbito por sexo de homens e mulheres, pelos motivos que eu falei, não é a expectativa de vida, mas vocês verem que a população que está enterrada lá foi envelhecendo ao longo das décadas e que as mulheres têm uma pequena vantagem em relação à idade ao óbito, não dá para, como eu falei, não dá para falar que é a expectativa de vida, que a expectativa de vida está aumentando, mas provavelmente, muito provavelmente, ela está aumentando, como ela está aumentando para todo mundo no Brasil. bom, aqui é um quadro com as principais causas de óbito ao longo das décadas, eu vou falar delas aos poucos, o que que chama atenção visualmente é que as doenças infecciosas e parasitárias foram diminuindo, então, na década de 30, 40, tinha bastante óbito, foi caindo, as neoplasias aumentaram um pouco, a principal causa de óbito que chama atenção são as doenças do aparelho cardiovascular, como comum, e aqui a gente tem algumas outras, doenças do aparelho respiratório, causas mal definidas, causas externas, e aqui eu compilei as outras, porque o N era muito pequeno. Em relação a causas externas, eu vou falar pouco, assim, não é uma causa muito frequente de morte e nem mudou muito ao longo dos tempos. As causas mal definidas é interessante porque elas estão ligadas à qualidade da assistência e à qualidade da geração de atestado de óbito. Por isso que eu quis deixar ela registrada aqui, mas também não teve um padrão temporal importante. Então, agora, vamos destrinchar essas causas. Primeiro, eu vou falar das doenças infecciosas. A gente teve 44 óbitos nessa categoria. 24 deles foram tuberculose, isso foi uma coisa que me chamou a atenção no início do estudo. Como eu falei, era comum as pessoas virem para Belo Horizonte pelo caso, pela questão do clima, de ser recomendado que as pessoas viessem para Belo Horizonte morar aqui por causa do clima. Então, vários judeus de outras partes, por exemplo, do Rio de Janeiro, vieram para cá para isso, com esse objetivo. Mas foi muito interessante. Quando eu publiquei aquele primeiro estudo e quando eu conversei com pessoas sobre esse trabalho, várias pessoas vieram me contar, olha que interessante, meu avô veio para cá tratar tuberculose e ele não morreu disso. Então, assim, provavelmente foi muito mais gente que veio para cá e não faleceu de tuberculose. O tratamento com medicamento de várias doenças infecciosas, inclusive da tuberculose, é principalmente da década de 40, né? Então, a gente vê que a partir disso parece que as doenças infecciosas diminuem bastante. E tem nove óbitos por septicemia. O que é septicemia? É uma infecção generalizada, né? Não dá para saber de onde veio. Então, nesses casos que estão com septicemia é um problema que eu tenho com os dados. Seria, provavelmente não tinha nos registros que eu obtive, então ficou uma causa que a gente chama de garbage code, que são aqueles códigos que não deveriam ser usados, que são ruins porque informam muito pouco. O que é que acontece? Septicemia, uma pessoa que teve, por exemplo, uma pneumonia, ela tinha uma doença crônica, era idosa, tinha doença pulmonar, obstrutiva, é muito diferente epidemiologicamente em termos médicos de uma pessoa que tinha um tratamento infeccioso que era tratável, que é o que eu gostaria de ter medido nessas óbitos por doenças infecciosas, tá? Então, provavelmente esses óbitos não são verdadeiras doenças infecciosas, que são essas transmissíveis de pessoa a pessoa, que são sensíveis a medidas de controle, como vacinas, como tratamentos específicos, o último óbito por tuberculose, eu gostaria de falar isso, foi 77, e lembrando então que é isso, que essas são, é um grande grupo de doenças que a gente considera causas evitáveis de morte, né, e que elas foram diminuindo ao longo do tempo. Aqui as neoplasias, que são os cânceres, teve um total de 121, 20 indefinidos, ou seja, eu não consegui saber, no atestado, não se sabia de onde que a pessoa teve o câncer, se ele começou na mama e foi pro fígado, por exemplo, que é uma coisa que pode acontecer, e isso tá ligado provavelmente à maior dificuldade que tinha em anos anteriores pra fazer o diagnóstico do sítio primário das neoplasias, né, por não ter tanto exame de mágico, a gente tem hoje, não tinha ultrassom, não tinha tomografia, não tinha ressonância, biópsia não era tão simples quanto hoje. Teve 14 casos de câncer de colo em reto, que foi o primeiro mais comum dos que a gente tem em sítio definido, isso eu achei interessante, porque ele não é o câncer mais comum na população, em geral, mas também existem mutações que predispõem a câncer de colo, e existem em judeus asquenazine, e aí os dois cânceres mais comuns na população em geral, praticamente na maior parte dos países do mundo, de mama, que é mais ou menos um terço dos cânceres em mulheres, só teve, só foi responsável por 6,6% dos óbitos, mas isso tem a ver com ser uma doença sensível ao tratamento, né, a gente trata e a paciente fica sem a doença, fica curada, e 7,4% de casos de câncer de próstata. Aqui, as doenças do aparelho respiratório, elas aumentaram ao longo das décadas, por esse gráfico, dá a impressão de que o risco de ter, de morrer de uma doença do aparelho respiratório aumentou ao longo das décadas, mas vocês vão ver no final que não é bem isso. 41% desses óbitos foi por pneumonia e 16,8% por edema pulmonar, que foi o segundo mais frequente. Qual que é o problema de edema pulmonar? Edema pulmonar, às vezes, é uma consequência de doença cardíaca e não de doença pulmonar. Então, esse é outro daqueles códigos que é problemático, que causa um viés nos nossos dados. Em relação às doenças do aparelho cardiovascular, foram as mais comuns os óbitos por essa doença, 358. 26% foi infarto, que é bem comum, 8,4% acidentes vasculares cerebrais ou derrames, aí 15,9% insuficiência cardíaca e 9,5% parada cardíaca. Esse é outro código que é recomendado que não se use, mas, assim, acabou sendo classificado em doença do aparelho cardiovascular porque é assim que está orientado na codificação. Por que que não é um código recomendado? Porque todo mundo que morre tem parada cardíaca. Então, não significa muita coisa. Mas, quando está escrito dessa forma, sugere entender que pode ter sido uma alteração cardiovascular, embora qualquer coisa que leve a óbito possa ser por causa de parada cardíaca. bom, aí aqui são gráficos com as mesmas variáveis de causa, mas eu tabulei eles por idade, tá? Reparem que o número de óbitos de jovens é pequeno, tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino, representa uma pequena porcentagem dos outros, né? A gente não pode falar em mortalidade infantil, porque também a gente teria que ter o número de crianças sob risco de morrer, de nascidos vivos sob risco de morrer, a gente não tem essa informação da população judaica, mas alguns padrões dá para ver. O que me chamou atenção de início foi que as doenças infectoparasitárias eram mais comuns em jovens, isso faz sentido pelos modelos que a gente vê de doença no mundo todo, como eu falei, igual teve controle da tuberculose por meio de tratamento, teve várias doenças infectoparasitárias que deixaram de matar as crianças, doenças, né? Então, que aí as pessoas, inclusive, ficaram sob risco, puderam estar vivas e sob risco de morrer de outras doenças, que são as doenças crônicas degenerativas, por exemplo, os cânceres, as neoplasias e as doenças do aparelho cardiovascular, né? E outras. Então, aí uma coisa que me chamou a atenção nesse gráfico, embora eles sejam bem parecidos, masculino e feminino, foi que para idades entre 40 e 60 anos, as doenças do aparelho cardiovascular foram mais frequentes, as mortes por doenças do aparelho cardiovascular foram mais frequentes entre homens do que entre mulheres. E eu achei que isso fazia muito sentido, uma vez que a mulher, por questões hormonais, nessa faixa etária, ou seja, na faixa etária reprodutiva, até os 50, 50 e poucos anos, está relativamente protegida de morrer de infarto, não 100%, mas mais em relação ao homem, por causa, por questões hormonais. os hormônios são protetores, então eu imaginei que isso seria uma boa explicação e que estaria batendo com a literatura mundial. Mas o que acontece? Cada vez que a gente olha para esses gráficos, a gente está vendo duas, no máximo, três informações. e essas pessoas que estão sob risco de morrer, não são só, não é só a idade, não é só o sexo que determina isso, são vários fatores. Então, geralmente, o que a gente faz? Joga numa equação, que a gente chama de modelo de regressão, geralmente, todos esses fatores, numa mesma conta, para ver se um está atrapalhando o outro, se está atrapalhando da gente ver o outro. e aí a gente fez isso hoje e o que a gente viu? O risco de morrer por doenças infecto-parasitárias foi maior para homens, a idade não foi diferença, diferente do que dá a impressão no gráfico, e foi maior esse risco antes dos anos 50. Então, o que acontece? Por que a idade não é diferente? Provavelmente, isso tem a ver com a distribuição etária de quem está ali, desses óbitos que estão ali. Também, o sexo não fez diferença para as doenças cardiovasculares, então, assim, eu não posso concluir aquilo que eu tinha visto no gráfico, mas a gente sabe que o risco de morrer por doenças cardiovasculares foi crescente a partir dos 40 anos, isso faz muito sentido, e, interessantemente, ele decresceu a partir dos anos 90. O risco de morte por neoplasia não foi diferente entre homem e mulher e nem por sexo, e foi crescente a partir da década de 50, e, principalmente, depois dos anos 90. E, para as doenças respiratórias, que eu imaginei que estaria aumentando a frequência, ela está aumentando, mas, provavelmente, porque mudou a distribuição da população, a distribuição etária. Então, aqui, não dá para a gente saber do risco que cada um de nós tem de morrer dessas doenças, mas dá para saber em relação ao risco de morrer de outras causas. É, mais ou menos, isso que a gente modelou. Bom, aí tem a questão interessante de com qual população que eu vou comparar esses dados, porque aí é interessante a gente conhecer a população, mas, geralmente, a gente também, nos estudos, tenta ver com qual população e que parar. Aí, a gente poderia comparar com a população de Belo Horizonte com outras populações do Brasil, são aqui algumas sugestões, né, com outras populações de Israel, eu faço Israel porque eu vi que tem alguns estudos de mortalidade com a população judia que mora em Israel, e lá teriam as diferentes etnias, né, digamos assim, acho que é nazista, se fara ali, ou com países europeus. Aqui, eu peguei esses dados de uma tese sobre as causas de óbito em Belo Horizonte. Então, a gente vê, parecido, né, que as doenças infecciosas parasitárias foram diminuindo ao longo das décadas e aí, isso tem uma série de explicações. Parece que demorou mais para a população judaica, mas pode ser só um efeito da diferente distribuição etária, né, e tem uma grande chance de isso ser uma das principais explicações, dada aquela pirâmide etária que eu mostrei de Belo Horizonte versus das outras regiões. Mas a gente vê que as neoplasias vão ficando mais frequentes, os óbitos por neoplasia, né, as doenças do aparelho cardiovascular. Aqui tem muito, as causas mal definidas foram diminuindo, isso é bom, isso é uma coisa boa, porque provavelmente ficou melhor a qualidade de saber de que a pessoa morreu e a qualidade dos outros estados de óbito, né, e esse outro aqui tem muito a ver com, tem um pouco a ver, uma parte desse outro são causas da infância, são doenças da infância que matam crianças pequenas, né, então pode ser que tenha alguma coisa, mas bem que em 91 a mortalidade infantil já era bem baixa. Bom, eu vou falar um pouco do conceito de transição epidemiológica, o que que é isso? É a mudança no padrão de mortalidade de uma população, é um pouco o que eu mostrei, que diminuem os óbitos por doenças infecciosas, que são principalmente causas evitáveis, e tomam lugar doenças crônicas degenerativas, como câncer, doenças cardiovasculares e doenças neurológicas, né. Como eu falei, os indivíduos começam a atingir a vida adulta, né, eu coloquei isso eu achei muito interessante, nos últimos, essa história de chegar na vida adulta, não de chegar na vida adulta, mas dessa expectativa de vida alta que a gente tem é uma coisa muito recente, né, nos últimos 150 anos a gente sabe que teve um ganho de 3 anos na expectativa de vida a cada 10 anos que se passaram, em média, né, isso eu achei muito interessante, então, assim, aqui a expectativa de vida ao nascer no Brasil na década de 40, né, pra todas as pessoas era 45 e meio, sendo que mulher tinha uma expectativa um pouco maior em relação aos homens e isso subiu pra 79 anos pras mulheres em 2016 e 72 pros homens. Por que que tem essa diferença entre homens e mulheres? Um dos fatores que explica são os comportamentos de risco, então, alcoolismo, tabagismo, são comportamentos mais frequentes em homens, também óbitos por causas externas, mas tem também questões biológicas envolvidas, uma é que eu falei da questão do óbito de homem ter maior risco de morrer por doenças cardiovasculares em algumas idades. Bom, eu falei um pouco da questão da qualidade dos dados, da imprecisão dos códigos que não deviam ser a causa básica, mas eram os códigos que eu tinha, né, e melhorando esses dados, o que que a gente consegue diminuir, mas não zerar causas pouco específicas, pouco definidas, né, então, por exemplo, às vezes, pra um idoso que morreu num asilo, que não morreu de repente, e tal, a causa vai ficar como mal definida mesmo, ninguém vai levar esse idoso pra o IML pra tentar definir de que que ele morreu, né, então, assim, são coisas que a gente consegue melhorar nos dados, mas a gente não consegue zerar, assim, precisão. Bom, em relação a outros estudos de mortalidade nas comunidades judaicas, o que eu achei interessante é que não é só a gente que tem a informação do senso, eu não sei se eles têm algum senso resívio igual o nosso, né, mas, em alguns poucos lugares tem senso e foi possível fazer esse estudo, né, então, em geral, a população é desconhecida. Aí tem estudos que comparam essas comunidades da diáspora, ou seja, de judeus que não moram em Israel com as outras, né, então, por exemplo, seria estudar a população judaica de Belo Horizonte com a população não judaica, ou judeus com outros americanos, ou, por exemplo, entre Israel e outros países, e aí, geralmente, eles comparam com outros países europeus. O que que foi observado? O que eu achei muito interessante é que, assim, a imigração de judeus para os Estados Unidos precedeu a migração de judeus para Israel, assim, Israel sempre teve judeus, né, mas a grande migração foi principalmente com a fundação do Estado na década de 40, os judeus teve uma grande legda de migração para os Estados Unidos bem antes disso, e eles tendem a, os migrantes, trazer o padrão de mortalidade de onde eles vieram, em relação à idade, a óbito, em relação às doenças crônicas. Então, à medida que as pessoas, os migrantes, vão diminuindo e vão nascendo novas pessoas, elas vão tendo a expectativa de vida e as condições, as características de óbito do lugar onde elas chegaram. Mas, é frequente nas comunidades judaicas menor mortalidade por doenças relacionadas a vícios, principalmente tabagismo e etilismo, então, por exemplo, câncer de pulmão não é muito comum, menos óbitos por outras causas evitáveis, como as doenças infecciosas, e menor diferença na expectativa de vida entre homens e mulheres. Por quê? Por causa da questão de hábitos de vida que eu expliquei, pelo menos é o que está nesses estudos. Como os homens têm menos comportamento de risco, menos tabagismo, menos etilismo, aproxima isso da mortalidade das mulheres. Lembrando que eu não falei disso ainda, mas tem muito a ver com a questão da condição socioeconômica, e alguns estudos ainda falam dos judeus como tendo mais laços sociais do que outras comunidades. Isso é aventado como uma das hipóteses para explicar. Bom, voltando ao câncer de mama, eu não poderia deixar de falar do câncer de mama, né, porque é o meu dia a dia, continua sendo meu interesse. Eu gostaria de falar que mesmo para os pacientes que têm mutação genética, a ocorrência da doença depende de vários fatores. Então, assim, parece que nas mulheres nascidas mais no início do século, o risco de câncer de mama não chegava nesse 70%, para quem tinha mutação, mesmo para quem tinha mutação, não era 70% das mulheres que ia ter. Era mais ou menos 40%, 50%. Claro, é muito alta, né, não estou falando que é desprezível, mas é diferente do que a gente tem hoje. E isso, geralmente, é associado aos hábitos de vida. A fertilidade, e quanto mais cedo a mulher tem filho, é um fator protetor para o câncer de mama, né, e vários outros hábitos de vida, dieta e tal. Então, assim, são coisas que podem ser mudadas. Num estudo de judeus em Moscou, que comparou os judeus com o resto da população, com a população não judaica, comparou com povos eslavos, outro, foi visto maior incidência de mortes por câncer de mama, de homens por câncer de mama. E ele associou, principalmente, a menor fertilidade das mulheres judias lá, mas também a fatura genética. Além da incidência, tem a questão do tratamento. O câncer de mama é uma doença tratável, bem como outros cânceres. Então, para ilustrar, eu trouxe esse gráfico americano mostrando que depois de cinco anos do diagnóstico, lá em 77, a chance da mulher sobreviver, estar viva em cinco anos, era 75%, e agora, em 2015, passou para 91%, então, assim, teve realmente uma grande mudança. Aqui, como outro exemplo, próstata era 77%, 68%, desculpa, sobreviva em cinco anos, passou para 99%. Aqui também está ilustrado o câncer de service, que é o câncer de colo de útero, que não mudou muito a sobrevida, mas hoje a gente tem a possibilidade de prevenir esse câncer, que é com o Papa Nicolau, que foi usado durante muitos anos, continua sendo usado, já diminuiu demais, ele já foi o câncer mais comum em mulheres no Brasil, não é mais, há muito tempo já é mama, e agora a gente tem também a vacina para o vírus, o câncer de colo de útero é provocado pelo vírus, HPV, e lembrando que não é muito comum nas populações judaicas, provavelmente tem a ver com alguma coisa, com a questão de hábitos, mas também a ver com a circuncisão, que também é fator de proteção para câncer de pênis, então câncer de pênis também não é comum em populações judaicas. Aí, eu falei um pouco da prevenção de câncer de colo de útero para câncer de mama, nesse sentido que eu estou falando, para a mulher que tem mutação, ela tem algumas opções de fazer o diagnóstico mais precoce, com métodos de imagem mais avançados, mas também tem a opção mais agressiva de tirar a mama e os ovários para não ter caso de mama, e aí ela não tem, a chance dela não ter caso de mama é muito alta, previne mais de 90% dos cânceres. perspectivas futuras para esse estudo, completar o banco, eu estou já fazendo essa pesquisa, já estou em contato nos cartões, considerar a sazonalidade, que eu acabei não fazendo aqui, o que é isso? O tipo de causa de óbito varia ao longo dos meses do ano, provavelmente tem mais óbitos por doenças cardiovasculares nos meses mais frios, isso é descrito, e também por doenças respiratórias. E aí o Cássio teve uma ideia, que é de reconstruir, já que a gente não tem os dados da população, ao invés de catar os dados da população que a gente não consegue encontrar, reconstruir a comunidade através dos registros. E eu achei genial, não tenho nem ideia de como, mas é uma das propostas que ele fez. Em resumo, quem está enterrado no cemitério? Judeus de diferentes origens, ainda a maioria são imigrantes, principalmente asquenazim, mas agora já miscigenados, então eu, por exemplo, sou uma judia, filha de mãe asquenazim, pai se faradim, a idade a óbito vem aumentando, isso é possivelmente um reflexo da população que vem envelhecendo, mas possivelmente também o aumento da expectativa de vida. Tem que lembrar que o grande volume de imigrantes, no geral, são adultos, então isso muda a composição etária da população, as causas de óbito mudaram, passaram mais, passaram a ser mais prevalentes as mortes por doenças crônicas degenerativas, e lembrar que isso não necessariamente representa todos os judeus de BH, são várias condições para estar enterrado lá, então assim, tem a ver com participar da sociedade, ser sócio do Fizeng, escolher, e a religião não é necessariamente o melhor dos critérios, para isso. Aqui, lembrar que eu não falei nada sobre os cristãos novos, seria muito difícil conseguir os registros deles, quanto mais os óbitos, e eles não estão enterrados no nosso cemitério, né, que são os chamados marranos ou anúncio, que foram os convertidos forçados, que foram expulsos da Península Ibérica, que a gente tem forte presença deles aqui no Brasil, inclusive em Minas Gerais. Bom, então eu queria fazer algumas considerações sobre as características socioculturais e a genética, como eu falei, são dois fatores que determinam origem das doenças e determinam a mortalidade. É muito estudado como que a genética afeta isso, mas várias vezes essas variabilidades são plantadas pelos hábitos de vida, como eu exemplifiquei no caso do câncer de mama. E aí eu gostaria de lembrar que na época do nazismo teve muita essa história de teorias sociais e se falava que os judeus eram uma raça, que é um termo que eu que eu não acho que deva ser usado, que tinha mais risco de ter tuberculose. Então, que por isso, esse é um dos motivos que se usou para o genocídio. Não tem absolutamente nada a ver, não tem nenhuma relação de genética, né, com ter tuberculose. Tem muito mais a ver com hábitos de vida, com, por exemplo, aglomeração. Então, por exemplo, a gente sabe que a tuberculose é um problema muito grande hoje em favelas do Rio de Janeiro, né, que as pessoas vivem aglomeradas, têm menos condição de saúde. E lembrar que a comunidade não é estacionária, né, nem o cemitério. Tem gente chegando, né, não tem gente saindo, mas tem gente chegando. Mas que é muito interessante e muito rico fazer esse estudo da comunidade. Aí eu vou terminar com esse poema do Yehudah Mihai, que foi citado no livro do Amozos. É um trecho do poema, eu recomendo ler o resto, que ele é maravilhoso. Os judeus não são um povo histórico, nem sequer um povo arqueológico. Os judeus são um povo geológico, com fissuras e desabamentos, e extratos e lava incandescente. Seus anais devem ser medidos numa diferente escala de medida. O que o Amoz propõe é medir pelas palavras, né, ele acha que o judeu é o povo das palavras, como são outros povos, mas é muito mais do que isso. Aí eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao Castro, que me ajudou demais, assim, eu sei que ele teve que ter muita paciência, porque eu assisti com umas análises que no final não deram em nada, mas pelo menos respondeu minhas dúvidas. Foi ótimo. Agradecer ao Juliano, que me ajudou demais com a apresentação, teve muita paciência, principalmente nos últimos dias, me ajudou com muitas coisas. A equipe da Fizeng, que eu tô participando junto agora com a questão da crise, do coronavírus, tá ótimo, e eu vi que tem várias pessoas da Fizeng aqui comigo, e todo mundo que teve pacientes assistir ao Instituto Histórico e ao Chachá, que me ajudou demais a conseguir esses dados que a gente tem lá na Fizeng e vai continuar a me ajudar. Muito obrigada. Ah, parabéns. Parabéns, Zé. Obrigada. Obrigado, Zé. Obrigada, 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 Zé. Nós vamos abrir aí, se alguém quiser fazer alguma questão, alguma pergunta pelo chat, é só digitar do lado onde está aparecendo, ou se alguém quiser fazer uma pergunta para a Débora, por favor, fique à vontade. Estão me ouvindo? Nossa, gente, se ninguém falar nada, vou achar que ninguém entendeu. Não vou perguntar, não, eu adorei o poema no final, porque, querendo ou não, acaba sendo esperançoso ouvir isso, depois de falar de tantas doenças, de tantas coisas, no final, o poema se fechou com chave de ouro. Parabéns, adorei. Que bom, obrigada, Júlio. Que bom. E aí, alguém? Esther, quero te ouvir, Esther. As Leias. Tem a entrevista. Meus queridos, eu fiquei embevecida, eu fiquei embevecida, primeiro, porque é um assunto interessante com dados que a gente não conhece no dia a dia, e segundo, que a voz da Débora, com o jeitinho dela, segura a gente, encanta também. Eu agradeço a possibilidade de te ouvir, Débora. Que bom, obrigada, como se você não me ouvisse todo dia, quase, né? Adorei. Débora, você está de parabéns. Obrigada, obrigada, gente, essa é a minha sogra. Muito interessante. Obrigada. Tá bom. Que bom que você viu, que bom. Então, um beijo e um abraço. Tchau. Eu queria falar também, Débora, queria te dar os parabéns, eu tive a sorte de assistir a defesa de sua tese de doutorado na Escola de Medicina e que você, assim, é incansável na sua pesquisa e isso é um orgulho para nós, ter uma figura igual você na nossa convivência. Então, eu respeito muito o seu trabalho e te digo, vá em frente, porque isso é muito importante. Obrigada, que bom. Obrigada. Gente, eu não falei do Paulo, tenho que agradecer o Paulo também, coitado, que me aguenta todos os dias. Vamos ver se ele está aqui ou se ele fugiu. Não, ele está aqui. Não, não fugi não, eu estou aqui. Que bom. De jeito, só se liguei a câmera uma hora aqui. Ah, bom. Eu precisei atender um telefonel, mas não. Que bom. Débora, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Tudo bem? Tudo bem. A apresentação foi ótima. Obrigada. Eu acho que você é muito clara, muito, muito, calma, muito interessante. Se eu falo. Deixa eu perguntar uma coisa. Fica claro, pelo que vocês estão explorando e pela sua apresentação, que o grande problema realmente é a população, que você não tem como comparar os óbitos com a população, porque você não sabe qual é a população, e a população censitária não serve para essa fidelidade, porque ela não identifica muito bem quem são, afinal de contas, os judeus. Por todos os problemas que você explicou. Mas eu queria saber se, além da questão do cemitério, se na própria comunidade judaica há algum tipo de informação sobre, ou de aproximação sobre cobertura da informação que a gente tem. Por exemplo, nos registros do FISENG, você tem lá um banco de dados que tem um conjunto de pessoas, e tem um conjunto de pessoas que não estão nos registros da FISENG, mas que você tem alguma notícia dessas pessoas, tanto é assim que o FISENG faz algumas estratégias, eu me imagino que sim, que faça algumas estratégias de aproximar essas pessoas. Então, assim, isso é que eu queria saber, se vocês chegaram a explorar essa possibilidade de trabalhar com a relação entre os registros da FISENG e aquela população que a FISENG acredita que não está coberta pelos registros, mas que seriam os outros judeus em Belo Horizonte que não estão registrados. Tá. Eu me pergunto. Olha, eu comecei a tentar fazer isso agora por causa da questão do censo administrativo. E aí, eu tenho as informações dos sócios, porque o negócio é que o registro que tem da FISENG são os sócios. E aí, na lista, tem basicamente o sócio, né? Eu tive que correr atrás dos dependentes. Não está, pelo menos, não está registrado. O que eu estou tentando fazer é cruzar as listas, que aí tem a questão dos alunos da escola, tem a questão das diferentes sinagogas, das pessoas que estão. Porque são várias instituições judaicas. Teoricamente, a FISENG abarca, né? Organiza elas todas juntas, né? Mas não necessariamente essas informações dos bancos de dados estão juntas, não. Nós estamos tentando correr atrás. Eu peguei listas de sócios de anos antigos no Instituto Histórico, sabe? Mas basicamente tem o nome do sócio titular e informação de contato. Eu ainda estou tentando correr atrás, Simone, mas assim, não achei nada. Eu gostaria, viu? Mas está difícil. Eu entendo que a estratégia mais promissora seria um método meio de bola de neve. Como você acha? Isso. O que eu estou fazendo é isso. Isso. Se um sócio, você encontra as outras pessoas com quem ele tem relacionamento e que poderiam estar nos registros, mas não estão. Isso. O que a gente está fazendo agora é isso. Eu tentei isso. Agrupar as pessoas. A gente tem uma mesa de crise por causa do coronavírus, né? E aí teve várias pessoas que se dispuseram a me ajudar com o censo. Então, são pessoas que conhecem outras pessoas ou que se dispõem a procurar outras pessoas. Mas mesmo assim, tem essa questão de que tem várias pessoas que não topam responder. A data de nascimento e é muito interessante. Eu já fui xingada e todos nós já fomos xingados alguma vez, sabe? É muito interessante esse fenômeno. E aí, parece, eu fiquei sabendo nessa história que já foi contratada uma empresa para fazer o censo. Se não me engano, há uns 10 anos atrás ou menos. Talvez acho que foi nessa década. Menos. Menos. E eles desistiram. Eles despediram o povo porque o povo não respondia. Eles ligavam e as pessoas não queriam responder. Entendeu? Então, assim, eu acho que é um pouco complicado nessa história. Mas, enfim, vamos tentando, né? Débora, só para fazer algumas perguntas que foram listadas aqui por causa do nosso tempo, vou colocar que entraram, ó, Isabela, ali, Rezende. Muito boa palestra, Débora. Além do Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo, tem mais hospitais fundados para os judeus aqui no Brasil, se você sabe. Nossa, eu não sei te falar. A gente também... Não sei se alguém da mesa aí sabe. Isabelle, desculpa. Vou te lá, estou ajudando. Eu te pesquiso e te respondo depois. Nós ficamos vendo essa. Eu não sei te falar. Eu sei do Einstein, que é muito famoso, né? É. Eu sei que tem um hospital em... Ai, meu Deus. Tem até eu li numa das revistas de estudos judaicos. Cataguases. Cataguases tem um hospital que foi fundado por um judeu, né? Mas não é um hospital judaico, não. Inclusive, provavelmente, é o hospital onde meu pai nasceu. O partido chama o vidraceiro em Cataguases, da vida UF. Isabela, se precisar, por favor, a gente pede para entrar em contato com o Instituto, a gente vai sondar e te responder, tá bom? Júlio. O Instituto faz é www.ihim.org. Não é isso, Júlia Amaral? Tá me ouvindo? Isso, .org.br. Isso. Obrigado, Júlia. O Leonardo perguntou também. Aqui no Rio tem um hospital israelita. É. O Leonardo Ferme perguntou, existe algum programa de detecção precoce nas populações raedins, seja nos Estados Unidos ou em Israel, você conhece? Léo, não faço ideia, mas eu vou pesquisar e te falo. Eu sei que tem, ah, o Rabino falou outro dia, bom que foi o Rabino na frente, que tem aconselhamento genético, então provavelmente tem sim, que tem aconselhamento genético, por exemplo, você sabe que a outra pessoa tem risco de ter tais sacs, que é uma doença degenerativa, que também não é rara entre os judeus, acho que é nazi, e aí eles aconselham a pessoa para não casar, tipo, para não fazer aquele estilo. Eu imagino que tenha de outras coisas, mas eu vou pesquisar para te responder melhor. Tem a Zuleika, que perguntou, Zuleika Silvano, Débora, boa noite, primeira pergunta, Belo Horizonte tem muito minério, há uma probabilidade de ser isso a causa de câncer, ou ser mais propenso, ou seria mais questões de hábitos alimentares ou outros fatores? São outros fatores, eu não acho que tenha a ver com minério, não, alimentação tem um pouco a ver, obesidade é um fator de risco para câncer de mama, principalmente depois da menopausa, e é para vários outros fatores também, tem muito a ver com essa questão de hábitos de vida, mas minério não, minério não tem relação não. Eu acho que a Raquel quer fazer uma pergunta. Ei, Débora. Olá, tudo bem, Arthur, Raquel? Esse é o Arthur Raio, mas não é o mesmo Arthur Raio que o Celia. Eu sou bisneta do Arthur Ars, queria ter te ajudado mais, mas não pude, a gente ficou de ir no cemitério do Bonfim, né, os dados, você sabe que tanto do meu avô e bisavô se perderam, né, o Arthur Ars, ele está enterrado no Rio, no cemitério israelita, e o meu avô e o meu pai e os irmãos estão aqui, em Belo Horizonte, ainda no Bonfim, que não foram transferidos. É o que você falou, coincidentemente, o Arthur Ars foi um dos fundadores, né, e não transferiram os os vazios, né, com os... Então, eu estou à disposição, foi, pegou tudo, né, foi, primeiro, a questão de chuva, a gente não conseguia ir lá no Bonfim, depois agora essa questão de coronavírus, mas, como sempre, você brilhou. obrigada, obrigada. Parabéns, é. Obrigada. A gente vai lá, sim. Tá, vamos sim. Então, a gente vai fazer uma última rodada e depois encerrar por causa do nosso horário. Alguém quer? Eu queria acrescentar que as pessoas que estão afastadas da federação podem se apresentar e entrar em contato com a secretaria, eu posso deixar aqui o telefone no chat, para que a gente tenha a condição de pelo menos saber quem são. A gente está fazendo um censo que é outro foco, como a Débora falou, um censo administrativo, mas é uma dificuldade inacreditável. Imagina o trabalho que você teve, Débora. E, assim, tem que bater palma mesmo porque é um trabalho quase que inglório para detectar coisa de gente que já morreu, quer dizer, as pessoas que estão vivas não querem dar informação, imagina as que não estão. As mortas não têm essa opção, já ajudam. Não sei, mas já ajuda, né? Você vai lá e pega a ficha. Mas, mesmo assim, tem que bater palma para o seu estudo. Mas as pessoas que estão afastadas da coletividade podem se apresentar, são muito bem-vindas, querendo ser sócios ou não, para se apresentarem, né? Para a gente saiba da existência delas. Nesse momento de Covid, por exemplo, a gente descobriu um monte de pessoas que não estavam catalogadas, né, Débora? Isso. Um monte. A lista inicial tinha 300 e alguma coisa, agora tem mil e poucos. Exatamente. Então, você vê que existem mais pessoas do que a listagem oficial, vamos falar assim, né? Sim. Tem muitos judeus que estão afastados e que podem se reaproximar. Então, assim, a porta está aberta, viu, Simone? Para as pessoas que você conhece, você conhece, né? E que pode dizer que podem se apresentar aqui. Eu vou deixar no chat aqui o telefone da secretaria e tal. Certo? Isso facilitaria um censo posterior, né, Débora? Sim, com certeza. E as informações, né? Com certeza. Eu só vou agora para a gente fechar, parece que o Cássio quer fazer um comentário. E aí eu vou pedir desculpas a vocês, mas por causa do nosso horário a gente tem que fechar. Ok? Muito obrigado a participação de todos. Por favor, Cássio, faça, se quiser falar, escrever, por vontade. Muito obrigado, Daniel. Eu gostaria apenas de parabenizar a Débora pela excelente apresentação. A Débora foi minha orientanda, eu fui co-orientador dela na Universidade Federal de Minas Gerais. Essa competência que vocês viram aí, ela sempre teve durante a elaboração da tese, a defesa da tese. E eu queria então parabenizá-la em primeiro lugar. Em segundo lugar, dizer para vocês que a gente, nós economistas e demógrafos, que é o meu caso, a gente estuda a mortalidade, os óbitos, em geral, com um objetivo que muitas vezes a gente percebe, mas é o contrário do que normalmente as pessoas acham. A gente, na verdade, está tentando, a gente estuda a mortalidade com o objetivo de ajudar a ciência a aumentar a longevidade e a sobrevivência das pessoas. Então, é um estudo que tem uma perspectiva muito positiva nesse sentido. E a minha motivação, eu conheci a Débora antes de ser orientador da Débora, porque eu estudo mortalidade no Brasil, em outros países do mundo, e eu estava interessado em medir a sobrevivência, a longevidade de grupos que nós, na demografia, chamamos de grupos de vanguarda, que são exatamente os grupos que são pioneiros na transição epidemiológica, que, em função genética, mas normalmente por condições socioeconômicas, são as pessoas que estão na fronteira da sobrevivência, na fronteira da expectativa de vida. E aí, eu vi, imaginei que um subgrupo, interessante de ser estudado, eram os judeus, encontrei o trabalho da Débora, ela estava na universidade, e aí, a gente, desde então, tem trabalhado junto e tem sido um grande prazer para mim. Mas o objetivo era exatamente medir a grande longevidade, a maior longevidade desse grupo em relação aos outros, muito mais do que ficar medindo a morte, mas ficar medindo a vida, muito mais do que a morte. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muita paciência. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Cássio, Débora, obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado, gente. Continuamos. E boa noite a todos. Os próximos eventos a gente vai colocar, disponibilizar na agenda do Instituto. e qualquer coisa que a gente puder ajudar a acontecer conosco. Ok? Obrigado, boa noite. Boa noite. E um breve nos veremos. Beijos a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.